Então é isso aí, jogo natal pra vocês, GTO versus, cara, versus ninguém menos do que o Fockei, pelo Fockei, pelo visto o Fockei já acordou aí na partida, já tem completamente... Aqui é o seguinte, quem ganhou, quem ganhar aqui galera, ganha uns 300 reais tá, que é MD3, MD3 Vambora, tá pega, agora é o Fockei que tá com o hack Dá o tapinha, dá o tapinha O GTO que já cobra aquela eliminação ali, importantíssima, em cima do Fockei, consegue cobrar a segunda, 4 a 2, o Fockei que não pode vacilar O GTO vai jogar igual o Fockei agora, fica vendo O Fockei tá jogando diferente agora, você pode ver que ele não tá ruxando mais Ele tá jogando bem mais recuado agora Ele tá escutando mais Parece hack, mas não é não galera, é habilidade Mas tá conseguindo manter o GTO na coleira, cara Você tá conseguindo manter o GTO ali, bonitinho 8 a 2, 6 que diferença é pelo visto o Fockei acordou O Fockei tá jogando diferente, né galera, vocês percebeu Agora o GTO vai jogar também Tá jogando a inteligência É que ele viu que tava ruxando, não tava dando certo, né Na última, né Na última, ele viu que ruxar não tava dando muito certo Então ele vai jogar mais secuado agora É sempre assim, cara, bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo Mas, ô Fils, o que tu tá achando, Fils? Se quiser comentar alguma coisa Ah, acho, acho que minhas palavras do Strike Que, tipo, eles tão trabalhando Eles tão, o Fockei tá jogando muito trabalhado Olha lá, até o Fils tá falando Ele tá esperando Nossa, ficou parado O Fils tá falando que ele tá jogando mais trabalhado O Fockei tá jogando mais trabalhado E o GTO, ele tá procurando Nossa, o GTO é muita noção de jogo do cara Eu acho bizarro, cara Como que o GTO escuta esses caras, meu Ele sabe exatamente o lugar de que o cara tá O cara comprou um fone de 20 mil reais Não, é, o fone do GTO é muito bom O fone do GTO é muito bom E agora, o GTO não deixa passar disso Apenas duas diferenças Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Puta que pariu Tá encostando, hein Tá encostando Caramba, olha a movimentação, bicho Olha a movimentação Meu Deus do céu É muita... Bora, tá, bicho Isso aqui é um show Isso aqui é um show Esses caras jogam muito Que porra é essa, galera É muito... Muito lindo de ver esses caras jogando de alf Lembrando que quem ganhar essa partida É o grande vitório do campeonato É muita movimentação É muita mira Olha o GTO O GTO que já sabe literalmente Onde o cara vai nascer O cara já tá com o respawn todo marcado Todo gravado Ele que não pode brincar Já busca Já tenta encontrar o inimigo Já buscou o Focker Não tem informação Vai tentar o primeiro tiro Não conseguiu Focker não tem tempo Consegue levar melhor o Focker Cadê o Focker? Cadê o Focker na nossa tela? Focker Que já tá completamente estrecado Vai tentar cravar aqui E deitou E tá nenhuma dieta Né, o Strike Caraca, o E-Boy Ele vai... Vai ficar sem voz Ele vai ficar sem voz O E-Boy Próxima... Próxima... Só daqui dois meses Só daqui dois meses Três meses Ele vai fazer outra edição E... Os... 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 De deitar no meio Tá sendo... Fólico especial Tanto pelo GTO Quanto pelo Focker, né? Eles... Conseguem a kill Eles sabem onde o... O oponente vai nascer Eles... Bora, Tavinho Vambora Fala do Tavinho Let's go, let's go Eita... Calma Eles tão trabalhando mesmo Esse jogo Porque eles não... Caralho Mas eles tão buscando O respaldo deitado Ou seja... Eu tô trabalhando Palácio do Fock Palácio do Fock Tavinho vai entrar pra skate Que diferença O Focker precisa cobrar Alguma coisa Porque ele tem que lembrar Que ele não tem outra opção A não ser cobrar Já que essa é a última partida Aí Do campeonato O GTO Que já consegue cobrar A eliminação São 18 a 13 5 que diferença Ambos Jogam Completamente Trabalhados Cara Um deitado Um deitado Na mira do outro O GTO Agora foi rato, hein? O GTO Foi rato Ninguém tá brincando Aqui em serviço Eu já não vi Eu não vi um tático desse Drop shot? Falando com alguém Que tem experiência Aqui no cenário do X1 Daqui a pouco eu falo Como é que faz pra participar Peraí Sério mesmo Eu já tinha visto Drop shot Mas deitar strike E fez Deitar pra pegar Informação Aí é a primeira vez É, não Os dois tão jogando Igual agora É Um sento mais rato Que o outro Foi muito usado Na semifinal E no que tal Do caminhão E do ônibus Ali dá pra deitar Bastante E aqui tá sendo Bem usado Pra fazer Spall trap Mano Se você repara Exatamente Caramba O GTO tá muito Baludo, parça Papo reto E eu vou falar Uma parada pra vocês Em todas as edições Galera Eu sentia Que o GTO Não tava dando O máximo dele não Não, velho Não mesmo Sei lá, mano Agora eu tô vendo O potencial do cara Porque tem umas edição Aí que ele tava jogando Muito mal Tá jogando mal Pra caraca Precisa cobrar isso Fockei Skade Fockei Versus Infi O GTO Que não pode brincar Também porque o Fockei Quase não erra a bala Cadê o Fockei? O GTO quer ganhar Trezentão pra fumar Estou torcendo aqui Pra acontecer um empate Não vou mentir Mas o Fockei Tá recuperando 22 22 é 17 22 a 17 Não tá muito longe não 5 kills de diferença Final, final Caraca O GTO tá muito rato 24 a 17 É que o Fockei Tá desesperado O Fockei tá correndo Atrás da kill E o GTO Como tá na frente Tá jogando igual rato Não conseguiu Tecado Tecado Ninguém tecado ali Vai buscar Tentou O Fockei conseguiu A melhor 18 a 24 Apenas 6 kills de diferença Tem como O Focke cobrar isso 1 minuto e 50 segundos De jogo ainda pela frente O jogo tá muito mais Do que insano Ah, os dois tá parado Os dois tá parado Olha lá Olha lá O Fockei É do time dele E o GTO É amigo pessoal dele Ou seja Agora você vai entender Do que eu tô falando Pegou isso Pegou isso 1 minuto e meio De jogo pela frente Será que o Fockei Consegue empatar O Fios? Ah Final, né Final Pode acontecer tudo Eu já não sei Mais pra quem torceu Sério mesmo Eu não sei Pra quem torceu E do Strike O que tu acha Que pode acontecer Aí Strike Rapaz Olha o Fockei chegando 1 minuto e 10 1 minuto Ele tá 1 minuto 1 minuto Acertar suas balas Ah O Fockei ficando deitado Tem que ir atrás do prejuízo 6 kills Ah, agora já era Galera Agora vai complicando Pro lado do Fockei O Fockei que não pode mais vacilar São 40 segundos Aqui acabou galera Mata 6 Agora tem que matar 5 em 30 segundos Impossível galera Só se o cara for hack Só se o cara for hack Matar 5 em 30 segundos Já acabou Ixi A gente ainda matou Mas É isso Jogaço galera Jogaço O Fockei jogou muito também Os dois jogaram muito Vambora o Cezinho Ficatávim O GTO é 90 FPS Aqui acabou Pelo visto o GTO não tem mais chance Pelo visto o Fockei não tem mais chance Ai caralho Puxou até o reforma amplificador É GG galera Como é que é primo Como é que é Let's go Como é que é Let's go Vambora É o GTO galera GG Fockei Jogou muito irmão Foi jogão hein Foi jogão Focke Papo reto Foi Foi um puta jogo cara Foi um puta jogo Vambora Tavim caralho Cada edição que passa Cada edição que passa Fica melhor Só jogou E foi o que eu falei